Eu quero viver, mas eu vou não conseguir Eu quero ver, maloqueiro, o lindo Deus Eu quero ver, juiz, descoberta Vem, vem, maloca Aromará Quero ver, juiz, piramirá Quero ver, juiz, quero moradorar Quero ver, juiz, piramirá E virar, juiz, piramirá Eu quero ver, mas eu vou se revelar Se voltar para o tempo, vai morar Tudo falta e a volta quer dançar E virar, não parar, não parar A gente está no ar Somos os fascistas Somos já Quando ouvi o Zé, eu dansei O que eu falei foi o melhor O que eu falei Quando criei álora, eu tô em Quando me chamou eu vim Quando o tempo eu vim Quando me achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amar a Zaya, sou eu Zaya, Zaya Aí, Gabiuban Amar a Zaya, sou eu Zaya, Zaya Aí, Gabiuban Quando não tinha nada Quando tudo era ausência Quando teve frio Quando teve coragem Quando chegou a carta a mim Quando o olho em Chico Quando o olho brilhou E quando criei a arte Quando me chamou eu vim Quando o tempo eu vim Eu amava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amar a Zaya, sou eu Todo mundo com a mãozinha mais sim Zaya, Zaya Aí, Gabiuban Só você se segurando essa mãozinha Vá! 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 Sinta-se feliz O que é meu mundo? Não tem alguém de feliz Que não quis te amar Que não quis te amar Hoje hoje eu acordei com uma vontade danada De quando a fãs são bem lourados Igual sendo a falta do vizinho desejado Que não tem nada pra quem não falaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De quando a fãs são bem lourados De quando a fãs são bem lourados Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá